Três bolinhas rosas no fio e laçamos a última. Junta as pontinhas, puxa até o final. Colocamos um rosa em cada lado. Colocamos mais uma e laçamos. Lado direito, lado esquerdo. Põe mais uma e laça. Assim, puxa até o final. Vamos fazer esse passo mais duas vezes. Um rosa de cada lado, põe mais um rosa e laça. Ó. Mais uma vez. Tá tampada, né? Deixa eu trocar a bolinha. Assim, pessoal. Agora, puxa, vai até o final. Junta as pontinhas e vai puxando. Ó. Tá ficando assim. Agora, ó. No fio da esquerda, a gente vai pôr uma rosa e no fio da direita, uma amarela. Ó. Rosa. Amarela. Eu tô pôndo dourada, tá? Mas vocês podem pôr amarela. Dourada. Coloca uma rosa e laça. Uma rosa de cada lado. Coloca uma rosa e laça. Puxa bem, pessoal. Ó, pra ficar durinho, tá? Agora, ó. No fio da mão esquerda, vamos pôr uma rosa. No fio da direita, uma roxa. Rosa. Roxa. Rosa e laça. Ó. Assim, tá vendo? Agora, aqui, ó. Na mão esquerda, nós vamos colocar três rosas e laçar a última. Ó. Ó, assim, tá? Puxa bem. Ficou assim, ó. Agora, no fio da esquerda, a gente vai pôr duas rosas e uma roxa. E vamos enlaçar a roxa. Assim, pessoal, ó. Ó. Ficou desse jeito, ó. O fio da mão direita vai passar por... Deixa eu puxar aqui, que ele tá meio mole. Aí. Fio da mão direita vai passar por uma roxa. E no fio da mão esquerda, vamos pôr duas roxas. E laçar a última. Ó. Assim, pode enlaçar, puxar até o final. Ele sempre enrosca aqui embaixo, né? Aí. Aí. Assim, pessoal, ó. O fio da mão direita, agora, vai passar por uma rosa. E no fio da mão esquerda, nós vamos colocar uma roxa e uma branca. E vamos enlaçar a branca. Ó. Puxou. O fio da mão direita, agora, ó, vai passar pela dourada. E no fio da mão esquerda, colocamos uma dourada e uma branca. Enlaçamos a branca. Assim. O fio da mão direita, ó, vai passar por uma. No fio da mão esquerda, vamos pôr uma roxa e uma branca. Vamos enlaçar a branca. No fio da mão esquerda, colocamos duas brancas e enlaçamos a última. Ó, mais uma vez. Passa por uma. Fio da mão direita e no fio da mão esquerda, vamos pôr duas brancas. Ó, e vamos enlaçar a última. Assim, pessoal, ó. O fio da mão direita, agora, ó, vai passar por uma bolinha rosa, ó. Aqui da pontinha. E no fio da esquerda, nós vamos colocar uma branca e uma rosa. Rosa pink. Ó, ficou assim, tá vendo? Agora, a gente vai virar ele assim. E no fio da mão esquerda, vamos colocar duas rosas e enlaçar a última. A gente vira ele, pessoal, pra trabalhar com a mão esquerda, tá? Fica mais fácil pra mim trabalhar na mão esquerda. Ó. Vai ficar aqui o módulozinho de três. Ficou assim, ó. Fio da mão esquerda, vai colocar três bolinhas rosas e vamos enlaçar a última. Assim. Fio da mão direita, vai andar pela branca aqui, ó. Seguinte. E no fio da mão esquerda, vamos pôr duas brancas e enlaçar a última. Ó, ficou assim. O fio da mão direita, anda por uma branca. Só ver aqui. No fio da mão esquerda, vamos pôr duas brancas e enlaçar a última. Fio da mão direita, anda por uma. Branca. Na mão esquerda, colocamos uma branca e uma roxa. Vamos enlaçar a roxa. Puxa bem, tá? Pra ficar durinho. Fio da mão esquerda, anda pela roxa. Mão direita, pessoal, desculpa. Fio da mão esquerda, coloca duas roxas e enlaça a última. Mais uma vez. Fio da mão direita, passa por uma. Mão esquerda, coloca duas roxas e enlaça a última. Mais uma vez. Passa por uma roxa, fio da mão direita. No fio da mão esquerda, vamos pôr duas roxas e enlaça a última. Fio da mão direita, anda por uma. No fio da mão esquerda, uma branca e uma rosa. Enlaça a rosa. O fio da mão direita, agora, ó, vai andar pela rosa. Mesmo fio que andou, vamos pôr duas rosas. E vamos enlaçar a última. Ó, assim. Viramos assim. Aqui, mão esquerda, vamos colocar duas rosas e uma dourada. Vamos enlaçar a dourada. O fio da mão direita, vai andar pela branca. E na mão esquerda, colocamos uma branca e uma dourada. Vamos enlaçar a dourada. Ó, ficou assim. Mão direita, vai andar pela roxa. Mão esquerda, vamos colocar duas roxas e enlaçar a última. Fio da mão direita, anda pela roxa. No fio da mão esquerda, colocamos duas roxas e enlaçamos a última. Fio da mão direita, vai andar por uma roxa. No fio da mão esquerda, colocamos uma roxa e uma dourada. Aí, enlaçamos a dourada. Fio da mão direita, vai andar pela branca. No fio da mão esquerda, vamos colocar uma branca e uma dourada. Enlaçamos a dourada. O fio da mão direita, anda pela branca. No fio da mão esquerda, colocamos duas brancas e enlaçamos a última. Ó, o fio da mão direita, agora, vai andar pela branca, ó. E no fio da esquerda, vamos colocar duas rosas. Vamos enlaçar a última. Ó, agora, pessoal, ó, o fio da mão direita vai andar uma rosa, ó. Andou, tá vendo? O mesmo fio, a gente vai pôr uma bolinha rosa, no mesmo fio que andou, ó. Solta ela, ó. Vamos pegar o nosso fio e voltar aqui, ó, onde ele está enlaçado, tá vendo? Vamos voltar, ó. Ficou assim. Módulo de três. Agora, a gente vai descer uma branca, ó. Com o fio da direita. Depois, vamos pro ladinho, na branca, ó, desse lado. E subir uma rosa, ó. E o fio da mão esquerda, ó, nós vamos descer uma rosa. Assim, pessoal. Nosso fio, ó, ficou enlaçado aqui nessa rosa. Vamos virar ela assim, pra fazermos o restante, ó. No fio da mão esquerda, vamos pôr duas rosas e enlaçar a última. Ó, ficou assim. Fio da mão direita, desce uma branca, ó. No fio da mão esquerda, vamos colocar duas rosas e enlaçar a última. No fio da mão direita, vai descer uma branca. No fio da mão esquerda, colocamos duas rosas e enlaçamos a última. No fio da mão direita, desce uma roxa. No fio da mão esquerda, uma rosa, uma roxa. Enlaçamos a roxa. O fio da mão direita, vai descer uma roxa. No fio da mão esquerda, vamos pôr uma dourada. E uma... E uma roxa. Ó, o fio da mão direita, vai descer uma roxa. No fio da mão direita, né? No fio da mão esquerda, colocamos duas roxas. Enlaçamos a última. Fio da mão direita, vai descer uma branca. No fio da mão esquerda, vamos colocar uma branca e uma rosa. Vamos enlaçar a rosa. Ó, o fio da mão direita anda por uma rosa. E no mesmo fio que andou, a gente vai pôr duas rosas. E enlaçar a última. Mesmo fio, tá, galera? Viramos assim nossa peça. Mão esquerda aqui. Colocamos três rosas e enlaçamos a última. Mão direita vai andar pela branca. Mão esquerda, duas brancas e enlaça a outra. Mais uma vez, ó. Fio da mão direita vai descer pela branca. O fio da mão esquerda, colocamos duas brancas e enlaçamos a última. Fio da mão direita, vai descer uma dourada, ó. No fio da mão esquerda, uma dourada e uma branca. Enlaçamos a branca. Ó, assim. Fio da mão direita vai descer uma rosa, ó. Faça pela rosa. E no mesmo fio que desceu aqui, ó. Fio da mão direita, a gente vai pôr duas rosas. Pra fazer a outra parte do nosso coração. Enlaçamos a última rosa. Ó, virou ao contrário o fio. Vamos virar assim também, ó. Na mão esquerda aqui, ó. Nós vamos colocar duas rosas e uma branca. E vamos enlaçar a branca. Fio da mão direita, vai andar pela dourada. Fio da mão esquerda, colocamos duas brancas e enlaçamos a última. Fio da mão direita, anda por uma branca. Fio da mão esquerda, colocamos duas brancas e enlaçamos a última. Fio da mão direita, vai descer uma branca. No fio da mão esquerda, colocamos uma branca e uma rosa. E enlaçamos a rosa. Fio da mão direita, vai andar por uma rosa. E no mesmo fio que andou, a gente vai pôr duas rosas. Ficou assim, pessoal, ó. Vamos virar ele assim, eu tô amando fazer esse escoração. Tá ficando muito fofo, né? Eu que tô criando, tá, pessoal? O fio da mão esquerda, ó, nós vamos colocar duas rosas. O fio da mão direita, vai descer uma branca. No fio da mão esquerda, uma rosa e uma branca. E enlaça a branca. Fio da mão direita, vai andar uma branca. No fio da mão esquerda, uma rosa e uma branca. E enlaça a branca. Ó, assim. Fio da mão direita, vai andar uma branca. No fio da mão esquerda, são duas rosas. Aí, só falta um pedacinho e meu fio tá pequeno. O fio da mão direita, ó, vai andar por uma rosa. Vamos ver se eu consigo fazer com esse fio. O mesmo fio que andou aqui, a gente vai pôr uma bolinha rosa. E vamos voltar aqui onde nosso fio tá enlaçado, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Pra fazer um módulozinho de três, ó. Assim. Agora, ó, o fio... Nossa, tá pequeno. O fio da mão direita vai descer uma branca. Vai subir outra branca. E vai virar aqui pela rosa, ó. Isso com o fio da mão direita, tá? Ó. E o fio da mão esquerda vai descer a rosa, ó. Desceu. Ficou assim, ó. Fio da mão direita, vira assim, ó. Fio da mão direita aqui, vai colocar duas rosas e enlaçar a outra. Aí, a gente coloca duas rosas e enlaça a outra. Na mão esquerda, tá? O fio da mão direita vai andar por uma rosa. E no fio da mão esquerda, nós vamos colocar duas rosas e enlaçar a outra. Ó. Agora, pessoal, ó, o fio da mão direita vai descer uma rosa. Vamos colocar uma rosa no fio e enlaçar. Ó. Ficou aqui o módulo de três, certo? Ó. Fio da mão direita vai descer uma rosa. Fio da mão esquerda também vai descer uma rosa. A gente vai amarrar aqui, bem amarradinho, vamos esconder o nosso nó. Não esquece que tem que apertar bem, tá? Pro nosso coração não abrir na hora de fechar. Ó. Dá aí os seus três nozinhos, né? Puxa, 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 ó. Passa na bolinha rosa aqui do lado, ó. A pontinha, puxa também e esconde o nosso nozinho. Ficou assim, ó. O nosso nó tá escondidinho, a gente vem bem aqui na pontinha e corta o excesso, ó. Olha que fofo, gente, que ficou. Que coisa mais linda. Olha esse outro azul que eu fiz, ó. Agora, pessoal, pra gente tá unindo esse coração, eu pensei em tá fazendo o outro assim, igualzinho, escrito fé aqui. Fé em roxinho, rosinha dos lados, branco e os detalhezinhos dourado, tá? Vou fazer pra próxima aula, tá bom, pessoal? Vocês estão gostando do vídeo aí? Não esquece de se inscrever, tá? Deixa aí seu joinha. Curte, compartilha com os amigos. Um grande beijo a todos aí. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.